Quem é Jesus, minha vida? Quem é Jesus? Na vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor.